Vamos falar de esporte, Miguel e Franzoni. Ontem nós tivemos o fechamento de mais uma rodada pelo Campeonato Catarinense. Como é que foi o jogo? Pois é, o Miguel estava lá, o Miguel assistiu o jogo em loco, na ressacada. Foi um jogo intenso, decidido nos minutos finais. O Havaí venceu o João e Vila no apagar das luzes e seguiu firme na luta pelo título do retorno do estadual. Vamos aos lances. O jogo na ressacada foi movimentado. No início do segundo tempo, o Havaí reclamou de pênalti neste lance. Em que a bola bate na mão de Alex Juan dentro da área. Logo depois, o Joinville teve a chance de marcar. O atacante Marlisson recebeu na área e bateu rasteiro. Kozlinski fez ótima defesa. O gol da vitória veio só aos 45 do segundo tempo. No contra-ataque, Júnior Dutra dá o passe e Denilson bate de primeira. Reveja o gol. Final Havaí 1, Joinville 0. Com o resultado, o Havaí subiu para a terceira colocação no retorno do estadual. Tem agora nove pontos. A Chapecoense segue na liderança com 13. O Joinville é o segundo com 10. Na classificação geral, o Havaí também subiu. Foi a 30 pontos e encostou na líder Chapecoense, que tem os mesmos 30 pontos, mas saldo de gol 18 contra 13 do Havaí. Lá embaixo, na luta contra o rebaixamento, estão Internacional com 15 pontos, Metropolitano com 13 e Almirante Barroso com 9. Estavas lá, Miguel? Você estava lá, foi um jogo... O Havaí não fez uma grande partida. Aliás, eu vou repetir aqui o que eu tenho dito aqui na Rádio Guarujá. Eu não gosto do jeito que joga o Havaí. Ah, mas está lá na liderança. Gosto não se discute. Lamenta-se. Eu não gosto do tipo do jogo que joga o Havaí. O Havaí joga muito atrás. Os atacantes do Havaí têm uma missão difícil, que é marca e sai no contra-ataque. E o time está bem preparado fisicamente, porque o Júnior Dutra deu um pique aos 45 minutos, saiu da defesa, estava marcando. E, no contra-ataque, o Denilson acompanhou pelo outro lado. Aliás, o Denilson não fez uma boa partida, mas fez o gol. E fez o gol a 45, 46 minutos do segundo tempo. Teve uma penalidade máxima clara, não marcada pelo Célio Amorim, que voltou muito mal. Aliás, o Célio deveria encerrar, ficar pitando futebol amador, porque no futebol profissional, eu acho que já deu para a bola dele. E agora o campeonato pegou fogo. Pegou fogo, né? É, pegou fogo. Ficou fogo, porque é o seguinte, a Chapecoense tem dois jogos fora de casa. A Chapecoense treina hoje na ressacada... Para jogar contra o Figueirense amanhã. Para jogar contra o Figueirense amanhã. Jogo em que o Figueirense... A torcida do Figueirense está querendo que o Figueirense entregue o jogo para a Chapecoense. Que é para o Havaí não disputar dentro de casa. Mas o Figueirense também não está... Daqui a pouco dá uma zebra, é rebaixado, né? Eu acho que é um jogo para empate isso aí. Jogo que tem cara de empate. Porque a Chapecoense fora de casa não joga bem e o Figueirense está na hora de mostrar alguma coisa. Já vamos dar uma olhadinha nos jogos aí, a gente já fala sobre eles. Olha só. A sexta rodada do retorno do catarinense pode praticamente, praticamente, garantir o título da Chapecoense. Mas também pode recolocar Joinvilha, Havaí e até o Criciúma na cola do líder. A rodada começa no sábado. Às quatro horas da tarde se enfrentam Figueirense e Chapecoense no estádio Orlando Scarpelli. No domingo são quatro partidas. Almirante Barroso e Criciúma jogam no Camilo Mussi às dez horas da manhã. Brusque e Havaí no Augusto Bauer às quatro da tarde. Também às quatro da tarde tem Internacional e Metropolitano no Tio Vida. e às seis e meia fechando a rodada se enfrentam Joinvilha e Tubarão na Arena Joinvilha. Agora sim, Miguel. Jogo a jogo. Figueirense e Chapecoense. Figueirense precisa mostrar alguma coisa. Porque o torcedor já está por aqui, com esse time do Figueirense, que este ano não fez absolutamente nada. Aliás, desde o ano passado. Não ganhou o campeonato catarinense, caiu da Série A para a Série B e não faz um bom campeonato. Está brigando lá embaixo, no final da tabela. E não está garantido ainda. Vamos dividir. Eu acho que o Figueirense não cai. Mas não está garantido ainda na Série A. Enquanto a bola rola, tem jogo, né? Entende? Então tudo pode acontecer. É jogo que tem uma cara de empate. Rodrigo do Alonso Ferreira é um dos melhores aí para apitar. Barroso e Criciúma. Criciúma. O Criciúma, como você falou, se houver uma modificação na tabela, uma vitória do Figueirense, uma vitória do Havaí, o Criciúma ganhando ainda fica no páreo. O que eu acho muito difícil. Acho muito difícil. Brusque e Havaí. O Brusque vem caindo de produção. O Brusque largou o campeonato. É, largou o campeonato, mas dentro de casa é perigoso. É perigoso. E principalmente, quando jogam contra os times da capital. Aí eles viram o diabo. É jogo da TV, aquela coisa. O Havaí vai ter que chegar lá e dar o biquinho para ganhar o jogo. Joinville e Tubarão, o Joinville ganhando, pode até ficar junto com a Chapecoense. Mas dependendo... O Joinville depende dele. O Joinville tem dois jogos em casa. E a Chapecoense tem dois fora. O Havaí tem dois fora. Internacional e Metropolitano, Briga de Foice. Briga de Foice no escuro. O Internacional está fazendo uma promoção. Não é promoção. Isso chama-se resto de feira. Desespero. 10 contínuo, entra. 10 contínuo. São os dois que estão brigando ali. 10 e 15. Aliás, o pessoal aqui da direção é lajeando. Tudo lajeando. Como é o nome do nosso... O Vitor. O Vitor disse assim, ó, tem uma promoção. Se chegar vestidinho direitinho, também pode jogar. Bateu uma bobinha. Não paga e ainda joga. Exatamente. Não paga, mas joga. Pelo Internacional. O Internacional, se ganhar, eu acho que está fora do rebaixamento. Se perder, aí a coisa complica. É uma rodada super importante, super importante, para todos os times que estão brigando aqui. O que está mais folgado é o Brusque, que não cai e também não vai chegar em lugar nenhum. Está tranquilão. Exatamente. Vamos mudar um pouquinho de assunto e falar do jogo de terça-feira que vem entre Chapecoense e Atlético de Medellín, pela final da Recopa. Ontem, a Prefeitura de Chapecó divulgou uma programação especial para o dia da partida. A partida está marcada para as 7h15 da noite de terça-feira, na Arena Condá. Este vai ser o primeiro encontro entre as duas equipes depois do acidente com o voo da Lamia. Entre as atrações que vão marcar este confronto histórico, estão caminhadas, shows, homenagens e um abraço simbólico em torno do estádio. Há orientação também para que os torcedores vistam camisas brancas. E na Liga Futsal, só para encerrar o esporte, hoje tem estreia catarinense e o Tubarão já está em São Paulo para enfrentar o Corinthians. O jogo está marcado para as 9h30 da noite. Amanhã estreiam o Joinville, que joga contra o Guarapuava, no Paraná, e o Concórdia, que enfrenta o Foz Catarata, em Foz do Iguaçu. O Jaraguá, que é o quinto representante catarinense, estreia só no dia 14 de abril contra o Carlos Barbosa. Lembrando que na quarta-feira, a gente mostrou aqui, o Joaçabe empatou em 1x1 com o Atlântico de Erechim. O Flanópolis está fora, né? Está fora, infelizmente. Que coisa. Valeu, Miguel. Valeu. Segunda-feira. Bom final de semana. Segunda-feira com muitos gols. Segunda-feira com muitos gols. Esperamos, né? E o Gianni?